Lô Neguinho, tudo pronto por aí? Tudo ok? Vamos lá então! Pela quinta vez no Chácaras Bar em Piracicaba, Vaninho e Vandugás apresentam Com vocês e pra vocês, Neguinho Safadão! Oi senhor! Boa noite gente! Essa Neguinho Safadão viu? Pela quinta vez no Chácaras Bar em Piracicaba Vem! 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 Alô Vando, Alô Vaninho, obrigado pelo convite mais uma vez, tamo junto, cheguei! Cheguei! Eu paro pereira, divulgações, por consciência, por consciência Vambora, 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 Safadão, Safadão! Seguei Safadão! Pela quinta vez no Chácaras Bar em Piracicaba, Canais e Vandugás são Jesus Pela quinta vez no Chácaras Bar em Piracicaba, Safadão! Vamos lá! Papai... Papai me fez... Lindo! Ê! Absoluto, muito organizado... Pela quinta vez no Chácaras Bar em Piracicaba!!! Papai me fez... Papai me fez... Rapaz, você gosta da foda de hoje? UÔ! Lugado aqui não é bonito, é mesmo, não você tá doido! Minha perna fica bamba quando ti, vem Minha perna fica bamba quando ti Seu neguinho safadão, tamo junto, é um prazer estar com vocês Vem sim, vem Tá sozinha, tá se achando, fica aí se disfarçando A minha cana é a rede, não no quarto Vem sim, ó E tá sozinha, tá se achando, fica aí se disfarçando Tá subindo na parede também Seu neguinho safadão, prazer, tamo junto, boa noite, vem comigo Papai me fez lindo e gostoso Papai me fez lindo e gostoso Papai me fez lindo e gostoso Absoluto, muito organizado Seu neguinho safadão Rapaz, os negócios hoje tá bafado aqui, viu Alô, vamoinho, queria abraço, louvando o caso Obrigado, convite mais uma vez, tamo junto Tominho Percim Percim Vamo lá, vamo lá Quem tá sozinha, tá se achando, fica aí se disfarçando Tá subindo nas paredes também Tá no meu corpo, na minha rede, na minha cama, no banheiro Se quiser fazer amor, que que tem Seu neguinho safadão, tamo junto Papai me fez lindo e gostoso Vem Absoluto, muito organizado Mais uma vez, ó Papai me fez lindo e gostoso Papai me fez lindo e gostoso Chicota esse negócio, hein, menino Absoluto, muito organizado Vem, 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 vem Tu tá seguindo safadão Cê tá doido, menino Tamo junto Cê tá doido, menino Segura pra mim Peraí, peraí, arcante Peraí, peraí, peraí Olha, é um prazer estar com vocês Tamo junto, viu Alô, vandinho Alô, vando Mais um vez, obrigado pelo convite Tamo junto Pela quinta vez, hein, pra esse cabra, menino Nossa, rapaz Vou voltar mais vezes, hein Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Só no chicote Su sacenguei, safadão E minha perna fica bamba quando te vê Minha perna Vem, vem E minha perna fica bamba quando te vê Minha perna fica bamba quando te vê Tá sozinha, tá se achando Fica aí se disfarçando Tá subindo nas paredes também No meu corpo, na minha rede, na minha cama No banheiro, se quiser fazer amor Vem, seu sacenguei, safadão No meu corpo, na minha rede Vem, 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 vem Papai me fez lindo Absoluto, muito organizado Papai me... Rapaz, que maravilha Já tava com saudade de vocês, viu? Cê tá doido Alô, Misson Turismo, quer um abraço, meu querido Vem comigo assim Alô, meu senhor Ninguém Vem, 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 vem Os sacengues, safadão Vem, 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 vem Bora, bora, manda mais um pra mim Manda mais um, vâme e esquenta, vâme e esquenta Conheceu Vamos mais um, bora, mais um, bora, mais um Tamo junto, é um prazer estar com vocês, gente Vem Bora, mais uma, mais uma, mais uma Manda aquela do Saminho Mar Ferreira, divulgações, o potenciador do cantinhos No final de semana eu vou para o fã Para eu não ficar só, deixo o tanque do carro e vou pro batidão Se quiser beber, é só vir aqui Saideira é a última Eu vou tomar saideira Eu vou tomar saideira Eu vou tomar saideira Você é negu safadão No final de semana eu vou para o fã Eu convido a gatinha, parei o navio Deixe o tanque do carro e vou pro batidão Se quiser beber, é só vir aqui Saideira é a última Se quiser beber, é só vir aqui Eu vou tomar saideira Sa mãe vai cair Eu vou tomar saideira Eu vou tomar saideira Eu vou tomar saideira Eu vou tomar saideira E se ficar bebe, e se ficar bebe, pode ficar bebe Ave Maria, cê tá doido, vem com a minha senhora, vem, vem Eu vou tomar a saideira, eu vou tomar a saideira, saideira Eu vou tomar a saideira, eu vou tomar a saideira Eu vou tomar a saideira, saideira, remorado Ave Maria, cê é negu e safadão E o Mar Ferreira, cê tá doido, vem, bora mais um, bora mais um Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um sucesso Mais um pra mim, mais um pra mim As meninas gostam do tira foto comigo Na sala, no bar, no forro, que vou colocar, cê tá doido, menino Vamos tirar foto, vamos tirar foto Balança, balança comigo Rapaz, tira, tem que ficar bebe, de pertinho Tô em torno de manhã Rapaz, cê tá doido Rola, bola, vem com esse, eu vou tirar foto, vamos tirar foto, vem sim E hoje eu tô de boa, bate uma pra mim Vem, vem, bate uma pra mim Vem, bate uma foto, vem, ave Maria Cê tá doido Vamos lá, saco, negu e safadão Cê tá doido Bate uma pra mim Bate uma foto, mais uma vez, mais uma vez E hoje eu tô de boa, bate uma pra mim Bate uma pra mim, ave Maria Bate uma foto, vem, vem sim E hoje eu tô de boa, alunce, 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 alunce Queira um abraço, meu querido, tamo junto Cê tá doido Hummm Vem, vem, bora, bom filho Vem As meninas não gostam de tirar foto comigo Na sala ou no bar, no forro que eu toca Vem, quem gosta de ficar agarradinho Colado, coladinho, vem pra cá morena A patira tem que ficar bem divertido Cê negu e safadão, cê tá doido, cê tá doido Ali dançou, ali dançou Vamos bagunça esse negócio, vamos bagunça esse negócio aqui hoje Vem sim E hoje eu tô de boa, patinho Negócio tá bafado aqui hoje, negócio tá bafado aqui hoje E hoje eu tô de boa, patinho pra mim Vem, vem, patinho pra mim Bate uma foto, bate uma foto em mim aqui E hoje eu tô de boa Alô Nilce, tá dançando, vim segurando o estúdio, vim tá doido É, negócio tá rirado aqui, bate uma pra mim, bate uma foto em mim Bora, bora, vem Bora, bora, vem Bora, bora Toda a história de amor é sempre igual, no mundo mesmo são flores Arrô, é pra quem tá apaixonado, é sim Mas a rotina dos estragam o coração, e com o tempo vai surgindo o defeito Não tá um infante, outro está contra a mão, no nosso caso nosso amor é desse jeito É só fazendo amor Arrô, é o amor É só fazendo amor É só querendo amar É só fazendo amor É só querendo amar 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 É 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 Safadinha, safadinha, pego nos seus peitos, eu solto o bando da leite Safadinha, safadinha, safadinha Safadinha, 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 safadinha Pego nos seus peitos, eu solto o bando da leite Safadinha, vem E se eu te pegar, vou te deixar tudo morre Arroba, chuveiro, volta safor Arroba, arroba Como é que o nome da sonorização, esqueci Sonorização, o quê? Ixi, esqueci o nome Vem, vem, manda mais uma Oi senhor, nosso sacerdinha, safadão Vamos falar de amor mais uma vez, vem, fica assim Olha a Isabela aí Vem, vamos achar aquelas barras, vem comigo assim, vem comigo assim Alô arcanjo Vem, vem, usa a sequência, safadão, vem comigo assim O meu amor é tudo Vem, eu tenho pra te sucesso O meu amor mais belo, sincero Tem uma mulher que me deixou assim Tô apaixonado Tô apaixonado Desesperado Tua beleza É uma certeza Tua beleza Olha a Isabela aí, vem, fica assim Olha a Isabela aí, vem, fica assim Ô Isabela Isabela Seu sacerdinha, safadão Tá marcando aqui, fica assim Vem Ô Isabela Isabela Seu sacerdinha, safadão Olha o pisendo Olha o pisendo Ali dançou, ali dançou Vem, vem, vem Vamos lançar, forró Olha o piseiro Olha a bagunça aí atrás Olha a bagunça Vou chamar a polícia pra vocês, viu Vamos lançar, forró É a bagunça que eu gosto Eu te bagunço e eu gosto Eu gosto Vamos lá Chama pra lançar Vem, senhor Mais uma vez O meu amor É tudo Que eu tenho pra ti O meu amor Mais belo Sincero Que eu nunca vivi Mais uma vez, senhor Vou chamar pra esse peixe Pôr tudo aqui, viu Tá bagunçando geral Aqui com o Sagras Bar Cê tá doido Arroba, chuva Aí dançou Vou dar uma calça mesmo O meu amor Mais belo Sincero Vem, senhor Nenhuma mulher Me deixou assim Tão apaixonado Desesperado Tua beba Oh, reza És que eu quero Tudo pra mim Oh, Isabela Isabela É, senhor Sérgio E seu fardão Pode chutar Pode chutar Oh, Isabela Isabela Oh, irmão Bota o olá Meu filho Vem Cê é neguinho Sou fardão Vamo pisar Vamo pisando Cê é neguinho Cê é neguinho Cê é neguinho Cê é neguinho Pasco Cê é neguinho É, senhor Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um sucesso Macho pra mim, macho pra mim Oh, macho, véi As meninas gostam do tira foto comigo Na sala de roubar, no forro aqui Vou cacetar, dois meninos Vamos tirar foto, vamos tirar foto Balança, balança comigo A partira tem que ficar bem de pertinho Tão em casa de manhã Rapaz, cê tá doido Volá, volá, vem com esse Eu vou tirar foto, vou tirar foto, vem sim E hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Vem, vem, bate uma pra mim Bate uma foto em minha ave maria Cê tá doido Vamos lá, saca, negue, safadão Cê tá doido Bate uma pra mim Bate uma foto Mais uma vez, mais uma, mais uma vez E hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Ave maria Bate uma foto Com ele E hoje eu tô Alô meu Alô meu Alô meu, seu turista Queira abraço, meu querido Tão no jogo Vem, vem, bora, meu filho Vem, vem, bora, meu filho Mais uma vez, mais uma vez Vem, vem, vem As mena não gostam de tirar foto comigo Na sala ou no bar, no forro que vou tocar Tem gosto de ficar agarradinho Rolando, roladinho, vem pra cá, morena A partira tem que ficar bem divertido Cê é neguinho, safadão, cê tá doido, cê tá doido Ali dançou, ali dançou Vambar com cês negócios, vambar com cês negócios aqui hoje E hoje eu tô de boa, partiu O negócio tá bafado aqui hoje O negócio tá bafado aqui hoje E hoje eu tô de boa, partiu pra mim Vem, vem, partiu pra mim Bate uma foto, bate uma foto em mim aqui Vem, 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 partiu pra mim E hoje eu tô de boa, partiu pra mim Bate uma foto em mim Bora, bora Vem, 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 Legenda por Sônia Ruberti